Cara, é o seguinte, mano, é o seguinte, primeiro eu vou contextualizar algumas coisas. O que acontece? A pessoa, né, que fez essa proposta, obviamente pra ela não se entregar sem ter nada concretizado, ela não passou Discord, ela não passou WeChat, ela não passou nada. Ela explicou a situação dela, ela explicou o que estava acontecendo e fez a seguinte proposta. Pra quem não sabe, no Mira já ocorreram diversas situações chatas, aonde pilotos roubam castelo, pilotos quebram itens, traem, traem as pessoas, correto? E dessa vez, o que aconteceu, vocês vão ver o desfecho dessa história, tá? Aliás, não teve desfecho ainda. Mas, mas, um suposto piloto do Brother Long fez uma oferta para a DTM para dedurar quanto de cobre tinha na guild do 17. Gastar os recursos da guild do 17 e deletar os itens do Brother Long. Repetindo, repetindo, deletar. Essa pessoa disse que ainda tinha acesso à conta, correto? Essa pessoa disse que ainda tinha acesso à conta do Brother Long e faria isso por dois motivos. Primeiro, porque tinha, precisava muito de dinheiro e tinha familiar hospitalizado, certo? E segundo, porque ele desembolsou o dinheiro do bolso para craftar o item que posteriormente o Brother Long entregou para um amigo. A pessoa da DTM e o Vanim fizeram o quê? Nós avisamos o Brother Long dessa suposta pessoa para que ele tome cuidado e tome as medidas para que essa pessoa não tenha mais acesso à conta dele. A gente foi lá no Facebookzinho dele e avisou, Brother, a gente não sabe se é verdade, certo? Mas a gente chegou e essa pessoa aqui falou que tinha acesso à sua conta que estava oferecendo o castelo e quebrar os itens do seu personagem por causa disso, disso assado. Certifique-se de que essa pessoa não tem acesso e verifique quem está ao seu lado. Então, essa foi a nossa atitude, certo? Rapaziada, a pessoa, obviamente, ela não passou Discord, ela não passou iChat, entendeu? Por quê? Porque não era nada concretizado. A pessoa foi, criou uma conta ali no Mira e fez essa proposta. Então, basicamente, foi isso que aconteceu e foi por isso que eu falei para vocês que é pesadíssimo. Porque vocês sabem quanto custa um personagem aqui. Cachofia da puta! Sabe quanto custa um personagem nesse jogo? Sabe que é muito caro, entendeu? E a gente já viu isso acontecer algumas vezes. Aconteceu com o kill do piloto dele trair ele e fazer cagada. Aconteceu com... Acho que o contador, né? Parece que o boneco dele apareceu lá com os itens quebrados e etc. Então, assim, não dá para a gente saber se era FIC do cara, se o cara queria dar o golpe em alguém da DTM ou se realmente essa pessoa tem o acesso da conta do Brother Long. Infelizmente, o que a gente pôde fazer, certo? O que a gente pôde fazer foi alertar o Brother Long que houve essa proposta para a gente. Obviamente, ia a gente recusar. Tá ligado? E foi o que deu para fazer. Em ressalva aqui, queria deixar uns parabéns para o Itanga da Hatchpill. Atitude respeitável, louvável. Mais respect por Itanga aí. Para quem fala mal do cara, já tive problema com o cara. Mas está aí o caráter dele na mesa aí com vocês. Beleza? Beijo. Já pensou em parcelar o gold para caixar a sua conta? Aqui você pode. Vem para o reidoscoens.com.br